Olá crianças, tudo bem? Hoje vamos ouvir mais uma história de Davi. Vamos conhecer o momento quando ele foi ungido para ser o rei. Então vamos começar com o profeta Samuel? O profeta Samuel estava assim chateado, sabe? Ele estava triste, sabe por quê? Porque o rei Saul, que tinha sido escolhido pelo povo, andava muito desobediente, fazendo coisas que ele não achava certo. Não era da vontade de Deus tudo aquilo. Então Samuel ficou para lá e para cá. Ele ficou muito triste. Ele a falava, Saúl, Saúl não pode fazer uma coisa dessa, desagradando a Deus. Ele não pode ficar fazendo essas coisas. E Samuel ficou muito, mas muito, muito triste com isso. Mas Deus falou com Samuel e falou o seguinte, Samuel, não fique chateado com o que Saúl está fazendo, não. Eu quero que você vá e escolha um novo rei para mim. Aliás, eu já escolhi o novo rei de Israel. Samuel ficou preocupado. Mas senhor, eu não posso fazer isso. Se o rei Saúl souber que eu estou indo escolher o novo rei de Israel, ele vai ficar maluco comigo. Não se preocupe, Samuel. Vai e faça o que eu estou falando. Samuel? Vá até a cidade de Belém. Samuel, prepare uma festa. E sabe o que eu quero que você faça, Samuel? Convide a família de Gessé. Então, Samuel saiu rapidamente e foi até a cidade de Belém, assim como Deus havia lhe ordenado. Em Belém, vivia Gessé. Gessé era um homem que tinha muitos, mas muitos filhos. Ele tinha oito filhos. Nossa, quanto homem e uma casa, né? Então, eram muitos filhos. Aí, Samuel chegou perto dos filhos de Gessé e começou a olhar cada um deles. Mas Gessé não sabia o que Samuel havia ido lá para fazer. Então, Samuel foi até Gessé e a convidou para uma festa que ia acontecer em Belém. Gessé, estou aqui para convidar para uma festa que vai acontecer aqui em Belém. Gessé, então, Samuel voltou a olhar para todos os filhos. Aí, ele foi até Eliabe. Eliabe era o filho mais velho de Gessé. Aí, Samuel falou, é esse, Eliabe. Alto, bonito, forte. Ah, é esse. Aí, Deus falou bem baixinho com Samuel. Samuel, não, não é este. Falou com a voz bem baixinha. Não olhe para a aparência, Samuel. Eu não quero o mais forte, alto e o de mais boa aparência. Eu já escolhi o meu servo. Então, Samuel falou para Eliabe. Vai, vai para a festa. Olhou para o outro. Não, não é esse. Então, vai para a festa, Samuel falou. É esse. Não, não é esse. Vai para a festa. Olha só, que homem forte. É esse. Não, não é esse. Não, não é esse. É esse aqui. Não, não é esse. Ah, sobraram dois aqui. São esses. Não, Samuel. Então, Samuel, andando para lá e para cá, perguntou para Gessé. Gessé, por um acaso, você tem mais um filho? Gessé respondeu. Sim. Sim, claro que tem. Ele está lá cuidando das ovelhas. Gessé. Ah, sabe quem era? Gessé. Era Davi. Ele cuidava das ovelhas do seu pai, de todo o rebanho. E eram muitas ovelhas, sabe? Mas, Samuel, falou assim para Gessé. Chame o seu filho mais novo. Não começarei a festa sem o seu filho mais novo. E aí, foram rapidinho chamar Davi. E quando Davi chegou e se apresentou perante Samuel, Samuel pegou um frasco de azeite e começou a espirrar azeite em Davi. E falou, esse é o escolhido de Deus. E ele falou bem baixinho no ouvido de Davi. Você será o rei de Israel. Só Davi ouviu aquilo. E Davi se preparou para ser o novo rei de Israel. Ainda ele era muito novo, né? Mas Deus tinha um propósito muito grande na vida de Davi. Assim, crianças, como Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. E aí, crianças? Gostou da história? Bem, por hoje é só a história de Davi quando ele foi escolhido para ser o rei de Israel. Então, até a próxima história. Tchau!